Bom dia pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog, hoje é terça-feira, 23 de maio e eu já acordei já faz um tempo, acordei às 8h30 e agora são 10h35, eu já adiantei já algumas coisas, eu não tinha vindo gravar ainda porque eu ainda não tinha me arrumado ainda, mas eu já coloquei já a roupa pra bater, já coloquei o vídeo pra poder carregar, né? Porque demora um pouco, até porque ele ficou assim mais ou menos na faixa de uns 15 minutos, as crianças já tomaram café, eu também já tomei café, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o que eu tomei e hoje o que eu vou fazer vai ser lavar as roupas, né? Juntar as bagunças da casa e fazer as coisas mesmo que a gente tem que fazer todo dia, aquela vasilha, fazer comida, essas coisas e quero trabalhar hoje também a tarde com o artesanato. E o meu café, hoje vai ser esse, é praticamente a mesma coisa de ontem, eu só mudei só o suco, hoje eu fiz ele de couve, cenoura e beterraba e duas torradas mesmo. Acabei de levar as crianças na escola, hoje a manhã foi bem corrida, por isso que eu quase não gravei nada, eu não tive um tempo assim pra poder parar e brincar com as crianças, porque senão o almoço não ia sair, há tempo dela de ir pra escola, pelo fato de eu estar lavando roupa, eu queria terminar antes do almoço, mas não deu tempo. Eu não mostrei pra vocês eu lavando porque eu lavo lá embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde que é, mas tá faltando também agora o uniforme do Marcos, né? Que já tá abaixo, até só enxaguar porque eu não tenho máquina, eu lavo muito, enfim, depois enxago na mão e tá faltando também os tapetes. Eu vou almoçar agora e depois eu volto com a minha rotina inormal, vou dar aquela organizada na casa e o vídeo tem mais ou menos uns 20 minutos que eu consegui postar só agora, agora já é 1h25, então eu vou almoçar, vou mostrar pra vocês também o que que eu vou comer. Aqui ó, hoje eu vou comer couve, chuchu, angu, feijão e frango. Já terminei de almoçar, já terminei as roupas e já lavei também os sapatos que estavam sujos, que eu precisava de lavar. As roupas eu também já estendi aqui ó. Estão todas as roupas ali já no varal. E agora eu vou dar uma ajeitada na casa, mas antes eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a reeducação alimentar. Pra quem tá acostumado já a comer o que quer, na hora que quer, né, a quantidade que quiser, é um pouco desafiador começar essa reeducação alimentar, que isso é o meu caso. Igual esse suco que eu fiz hoje de manhã, tá, pensa numa coisa que tava ruim, horrível. E tipo assim, às vezes a vontade é de você comer as coisas que você falou, se propôs a não comer, né, tipo pão francês. Isso não é uma coisa que eu ligo, gente. Mas ontem, primeiro dia da reeducação alimentar, eu comprei o pão pras crianças e quando eu fui arrumar o café pra elas, pensa assim naquele cheiro que subiu pelo seu nariz, foi lá pro seu cérebro e tipo assim, mas eu falei assim, não, vou comer. E eu não tava com fome, gente, na verdade eu tava com vontade de comer, que é diferente. Hoje, pela mesma forma, a minha vizinha aqui, ela trabalha com bolo de aniversário, sal, essas coisas, e ela tava assando um bolo, gente. E eu tava ali lavando a roupa, e eu vou te ser sincero, foi bem desafiador, porque o cheiro assim, é uma coisa assim, automática. Principalmente quando eu ainda não tinha tomado café, né, porque eu levantei e fui fazer algumas coisas pra depois tomar café. Porque aí eu já fico mais ou menos por dentro do horário, pra não poder comer de 3 em 3 horas. E a minha última refeição eu quero fazer às 7, então tem o horário certinho que eu posso comer, pra eu poder jantar aí às 7 horas, pra eu não ficar com fome depois. Mesmo que depois eu vou comer uma fruta, não é a mesma coisa. Então eu procuro ter horários pra poder fazer aí a última refeição às 7 da noite, que é a janta. Depois eu vou só comer a fruta, mas é bem complicado. Eu vou mostrar pra vocês ali onde que eu lavo a roupa, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. E eu lavo roupa ali, ó, ali fora. E eu lavo roupa ali, ó, ali fora. Gente, eu tô aqui agora fazendo um artesanato. O barulho de fundo é porque eu tô vendo filmes da Globo. Vai sair as listras passando assim. Mas eu vou agora tomar o meu café da tarde. Na verdade, eu vou comer a mesma coisa de ontem, né, a salada de fruta. Aqui, ó. Mamão, maçã e manga. Já são 4 horas. Então agora eu vou tomar o meu café da tarde e continuar mexendo aqui no artesanato. E depois eu vou buscar as crianças na escola. Eu pedi buscar as crianças na escola. Aproveito aí pra passar no supermercado, comprar uma laranja. Porque o suco de hoje sai muito ruim. E a laranja eu faço um suco detox com ela que eu gosto. Aqui eu comprei um biscoito, se eu não tomar café. E comprei também um leite. A gente tava aqui, ó, montando um quebra-cabeça. Pra quem assistiu esse quebra-cabeça, é aquele daquelas comprinhas da Longe de 1,50. Ele não é muito bom, não. Então a gente teve que colar nessa cartolina aqui, ó. Não conseguimos terminar, mas tem mais ou menos umas duas horas que a gente tá aqui tentando. Mas eu vou dar uma pausa, porque já são 7h25. Tá na hora da minha janta, já passando da hora. Na verdade, são dois quebra-cabeça, mas um tava faltando peça. Depois a gente passou pro outro. E essa aqui é a nossa obra de arte, ó. Mas tá faltando um pedacinho aqui ainda, ó. Pra jantar, eu vou cozinhar aqui um ovo. Já vou cozinhar já pra mim, pras crianças e pro Marcos. E vou aproveitar enquanto tá cozinhando aqui, pra poder dar um banho no Matheus. Porque depois eu só coloco pra poder assistir alguma coisa. Enquanto eu resolvo as outras coisas que eu tenho que poder resolver agora à noite. Uma delas é eu vou começar a editar esse vlog pra vocês. Pra poder já adiantar pra mim não ficar tudo pra depois que as crianças dormirem. Adei banho nas crianças. Elas tão assistindo ali agora. E eu vou jantar. E esse daqui vai ser a minha rede de hoje. Eu não ia comer angu agora de noite, mas eu gosto. Eu já tô me privando de muita coisa, gente. Então, o angu eu vou comer. Também eu não tô afim de fazer a cor. Ainda tem ainda pra poder fazer. Mas eu não vou fazer. Vou comer só o que já tem pronto mesmo. E isso aqui vai me sustentar. Até porque eu não tô com fome, não. Eu vou comer mesmo, porque já passou aí até um pouquinho das 3 horas. Vim aqui pra poder finalizar o vlog. Eu já dei janta pras crianças. Já escovei o dente delas. Coloquei elas na cama já. Elas não tão dormindo, mas já coloquei na cama. E eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, ó. O livro de histórias que eu gosto de ler pras crianças. Esse livro aqui, eu tenho ele desde que a gente era pequena. Eu e minha irmã gostávamos muito de ler ele. E foi daqui que eu aprendi bastante coisa sobre a Bíblia. Eu leio ele pras crianças, mas ainda assim eu não deixo de ler a Bíblia. Porque é muito importante, né? A gente lê também a Bíblia pras crianças. Ensinar ela desde agora. Porque agora é o momento que elas vão aprender. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beijos e até amanhã.